Plataforma de tarefas, plataforma Amazon, plataforma AliExpress, plataforma Shopee, plataforma não sei o que, Mal. Pessoal, hoje eu vou destrinchar esse assunto com vocês. Vocês sabem que isso é falcatrua e aqui eu vou ensinar como vocês recuperarem o seu dinheiro, certo? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou explicar como funciona pra vocês entenderem. Mas antes eu quero mostrar pra vocês isso daqui. Pode ser e vai ser que nesse vídeo tenha esse tipo de comentário aqui. Ah, quero agradecer tal pessoa que me ajudou a recuperar o meu dinheiro. Quero agradecer tal pessoa. Ah, se eu não tivesse conhecido tal pessoa, eu não teria recuperado o meu dinheiro. Vai aparecer esses comentários aqui. Isso daqui é mais um golpe. Não existe ninguém que consiga recuperar o seu dinheiro se não for você mesmo. E eu vou explicar nesse vídeo. Então já fica sabendo que se tiver esses comentários aqui, isso daqui é golpe. Beleza? Esses caras não vão conseguir recuperar o seu dinheiro e vão te roubar mais dinheiro. Beleza? Logo após a vinheta. E é isso aí, meus amigos. Pra quem não me conhece, meu nome é William. Eu sou perito e especialista em prevenção a fraudes digitais e a fraudes documentais. Esse canal aqui é o Terror dos Fraudadores. Então quem está aqui não cai em golpe e não cai em fraude. Pessoal, dá uma olhada nessa mensagem aqui que vocês recebem ou por indicação de um amigo seu que está dentro, ou você recebe do nada pelo WhatsApp, ou você recebe pelo Telegram. Ah, olá, nós temos aí um trabalho pra você de meio período que você vai ganhar de tanto a tanto por dia. Vai trabalhar da sua casa e vai fazer umas tarefinhas. Primeiro você recebe essa mensagem no WhatsApp. Essa mensagem, ela viraliza no WhatsApp e no Telegram. Ela é mandada pra uma massa de pessoas. Então, fica nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar a recuperar o seu dinheiro. Tudo bem? O que você vai fazer? Você já vai dar o like no vídeo. Já dá o like no vídeo porque esse vídeo, ele precisa ser impulsionado pra mais pessoas. Todo mundo precisa assistir esse vídeo. Porque esse vídeo é de utilidade pública. Então já deixa o like no vídeo. Já deixa um comentário aqui e já compartilha esse vídeo com pelo menos 5 pessoas. Por quê? Esse vídeo, ele tem que viralizar igual viraliza essas porcarias dessas mensagens no WhatsApp. Pra as pessoas pararem de cair nesse tipo de falcatrua. Então peço encarecidamente pra vocês. Compartilha esse vídeo porque no final desse vídeo, além de eu ensinar vocês a como recuperar o seu dinheiro, eu vou te apresentar uma renda extra, segura, não é plataforma, certo? Porque plataforma de tarefas é falcatrua. Eu vou te apresentar uma forma de renda extra, duas formas eu vou te apresentar. Uma que você não tem que investir nenhum real e uma outra que você investe um valor, certo? Então fica comigo até o final do vídeo e por favor, pessoal, compartilha esse vídeo. Vamos lá. Aí, beleza. Você faz, entra nisso daqui, aí o cara vai te ensinar tudo como você vai fazer, vai te passar a plataforma, você vai fazer o cadastro. E pessoal, são todas as plataformas. Ah, Will, essa plataforma aqui é golpe. Ah, Will, essa plataforma aqui tá pagando. Ah, Will, essa plataforma não sei o quê. Porque, pessoal, eu vou explicar pra vocês como funciona. Inclusive, amigos meus caíram nisso aqui porque não assistem os meus vídeos, certo? Inclusive, até emprestei dinheiro pra um amigo meu depois que eu fui saber que era nessa porcaria. Certo? Então vamos lá. Como que começa? Vai, você entra nisso daqui, aí você faz umas tarefinhas lá. Beleza. Você entrou, fez o cadastro da plataforma, começou a fazer as mini tarefas que eles colocam lá pra você fazer. Aí você fez, deu 40 reais as mini tarefas. Aí você coloca lá pra sacar e você consegue sacar os 40 reais. Os 40 reais caem no seu Pix. Só que quem transferiu pra você foi uma pessoa física. Aí você já tem que desconfiar. Como que é uma empresa tipo Amazon, AliExpress, Shopee gigante e você vai receber de uma pessoa física? Você já tem que se ligar aí, certo? Aí beleza, você recebeu os 40 reais lá. Aí você começa, nossa, recebi, é confiável. Vou compartilhar com os meus amigos pra eles também ganharem. Aí você continua fazendo as tarefinhas lá, beleza, tal. Deu 160 reais. 170, 180, 150. E aí você coloca lá o saque e cai no seu Pix. Os 150, os 160 caiu lá. Você fala, poxa, meu, agora sim. Agora eu vou mudar de vida. Meu, tô, tô... Ah, meu, achei. Achei, achei. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Mas é aí que você se engana. É aí que os caras pegam você. Por quê? Primeiro eles jogam uma isca pra você. Certo? Esses 40, esses 160 reais. Se você tivesse parado por aí, você dava o golpe no golpista. Por quê? Só aí você tinha ganhado duzentinho. 40 mais 160. Se você tivesse parado por aí, você já dava o golpe no golpista. Você já pegava 200 dele. Até aí você entendeu? Comenta aqui se você entendeu. Beleza? Aí você recebeu os 160 lá e você continua fazendo as tarefas. Continua fazendo as tarefas. Continua fazendo as tarefas. Aí deu mil e trezentos. Pô, mas pra você receber esses mil e trezentos, você tem que depositar 700. Você tem que depositar 700 pra cumprir a tarefa. Certo? Aí que tá o golpe, pessoal. Aí que tá o golpe. Certo? Ó, por exemplo, esse meu amigo aí, ele tinha que depositar mil e quatrocentos pra ele receber sete pau e meio. Ele tinha que... E isso no mesmo dia. No mesmo dia. Ele entrou na plataforma. Ele já fez quarenta reais. Aí ele recebeu os quarenta. Aí ele continuou fazendo as tarefas. Ele recebeu os 160. Aí, beleza. Ele continuou fazendo as tarefas. Já foi pra sete pau e meio. Só que pra sete pau e meio, ele tinha que transferir mil e quatrocentos. Aí ele pediu 700 emprestado pra mim. Pediu dinheiro emprestado pra outros. E mandou. É aí que tá o golpe. Ele não recebeu. Ele não recebeu mais. Certo? Porque isso é um golpe. Ele joga uma isca em você. Certo? Eu espero que vocês entendam. E falam. Ai, tal plataforma tá pagando. Tal plataforma tá pagando. Ela vai começar pagando mesmo. Porque ela quer jogar uma isca em você. Entenda isso. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu te peço encarecidamente. Porque milhares, milhões de pessoas estão caindo nesse golpe. Olha os meus vídeos anteriores. Eu tô falando isso pra vocês desde o final de 2020. Que essas plataformas é golpe. É falcatrua. Quando esses caras, eles juntam um montante. Por exemplo, o objetivo deles é juntar 10 milhões de reais. Aí eles dão um golpe. Um monte de pessoas juntam 10 milhões de reais. A plataforma cai. E eles montam outra daqui a um mês, dois meses. Pra continuar arrancando dinheiro de você. Então, eu te peço encarecidamente. Compartilha esse vídeo. Como você vai tentar recuperar o seu dinheiro. Certo? Eu vou ensinar nesse vídeo. Então, presta atenção. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai fazer um boletim de ocorrência eletrônico. Certo? Você vai entrar aí no Google. E vai digitar boletim de ocorrência eletrônico. Certo? E aí, lá vai ter opção de golpe pela internet. Fraude pela internet. Algo do tipo. Se aí na sua região não tiver, você vai na opção outros. E relata o problema. Beleza? Fez o boletim de ocorrência? Ou o boletim de ocorrência você pode fazer até depois. Que você ligar no banco. Beleza? Mas você precisa do boletim de ocorrência. Você vai entrar em contato com o seu banco, da onde saiu o dinheiro da sua conta. E vai falar, olha, eu sofri um golpe. Esse Pix aí de tal valor que eu fiz, eu fui enganado. É um golpe. Ele é um golpista. O que o seu banco vai fazer? Seu banco vai abrir uma solicitação e o seu banco vai encaminhar essa solicitação para o banco do golpista. Lá onde caiu o dinheiro, certo? Se o dinheiro... Se você der sorte que o dinheiro ainda está lá na conta do golpista, o banco lá vai bloquear a conta dele para fazer uma análise. Para ver se ele realmente é golpista, certo? E aí o que você pode fazer em contrapartida também? Você pode pegar o número do telefone do banco do golpista, certo? E ligar lá. Falar, ó, tal pessoa desse Pix aqui me deu um golpe. Eu transferi tanto de dinheiro para a conta dele e eu sofri um golpe. E aí você vai ajudar o seu banco a confirmar que ele era o golpista. Entendeu? Porque você vai tanto denunciar ele para o seu banco, como você vai denunciar ele para o banco dele, certo? E o banco eles trocam informações. Então, você vai receber e depois você faz o boletim de ocorrência, porque você vai precisar do boletim de ocorrência para comprovar que você é uma vítima, certo? Que eles vão te pedir o boletim de ocorrência, beleza? O banco vai abrir um protocolo, vai te dar um prazo e vai investigar, certo? Se o dinheiro estiver aqui na conta do golpista, o banco vai bloquear o valor e o banco vai te devolver, certo? Tem vários seguidores meus, vários inscritos meus, que conseguiram fazer isso e conseguiram o valor de volta, beleza? Então, você precisa saber dessa informação. Não são todos que vão conseguir, porque se o golpista tirar o dinheiro da conta, você não vai conseguir de volta. O banco não vai tirar do bolso dele para te devolver. Você transferiu de livre e espontânea vontade, certo? Tudo bem que você foi ludibriado, que você foi enganado, certo? Mas o banco não vai te devolver o valor porque você foi enganado. O banco não tem essa obrigação, certo? Você precisa ficar claro isso no seu pensamento. Então, você vai fazer dessa forma. Presta muita atenção nesse vídeo. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, assiste novamente essa parte, que é assim que você vai conseguir obter o seu valor de volta. Tudo bem? Se inscreveu aqui no canal? Se não se inscreveu, se inscreve agora. Aqui abaixo vai ter o meu canal do Telegram. Entra lá no meu canal do Telegram, porque diariamente eu lanço lá para você essas falcatruas. Então, antes de você entrar em qualquer falcatrua, você vai lá no meu canal do Telegram, que vai ter lá. Aí você já não vai cair. Entendeu? Então, entra aqui no meu canal do Telegram. Me segue aqui no Instagram. O meu Instagram também é verificado. Me segue lá no Instagram. Porque quem me segue no Instagram não cai falcatrua, não cai golpe. Então, eu te peço, encarecidamente, siga-me lá no Instagram, arroba o Will ou Perito. Beleza? E, pessoal, a renda extra que eu prometi para vocês no final desse vídeo são duas formas de renda extra. Uma forma que você não precisa investir nada, que aí você só com você trabalhando, você já ganha um dinheirinho. Só que não é valor alto, tá, pessoal? Você não está investindo nada, você começou a trabalhar e no mesmo dia que você trabalhar, você não vai ganhar 40 reais. Porque isso é golpe, certo? Você vai começar a ganhar um dinheirinho trabalhando, né, sem investir nada. E aí, depois que você ganha um dinheirinho, você pode investir nessa outra forma aqui, que é um curso online, que custa 137 reais, que é o curso da Manu. Você vai aprender a trabalhar e esse daqui dá para você ganhar dinheiro de verdade. Tipo 200, 300, 400, 500 por dia, dependendo do seu trabalho, nesse de 137. Porém, ele não vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Eu só vou compartilhar ele lá no meu Instagram. Você vai ter que me seguir no Instagram. E aí você vai me falar, Will, me fala daquelas duas rendas extra. Eu estou precisando. Que aí eu vou te disponibilizar lá as duas rendas extras, beleza? Não vou disponibilizar nesse vídeo aqui, porque é só para quem tem interesse em trabalhar. Porque você vai ter que trabalhar. E do fruto do seu trabalho, você vai ganhar, beleza? Então me segue no Instagram e me chama no direct. Esse vídeo vai ficar por aqui, para não ficar extenso. Te ensinei aqui que essas plataformas de tarefas são falcatrua. Te ensinei no começo do vídeo. Que se tiver comentário aqui, falando, ah, eu recupero o seu dinheiro. Ah, tal pessoa recuperou o meu dinheiro. Que isso também é golpe. Que vai ter golpista tentando se aproveitar de você aqui, certo? Te ensinei a tentar recuperar o seu dinheiro no banco. É a única forma. Só você que vai conseguir recuperar o seu dinheiro. Eu não consigo. Outras pessoas não conseguem. Só você que vai conseguir, que é o titular da sua conta. Ninguém mais vai conseguir para você. É só você que tem esse poder, beleza? Te ensinei aqui mais ou menos como faz um boletim de ocorrência. Se você tiver dúvida, tem vídeo aqui no meu canal ensinando a fazer boletim de ocorrência passo a passo, beleza? E te apresentei rendas extras que você pode trabalhar e ganhar dinheiro, beleza? Você vai me seguir nesse Instagram. Deus abençoe a sua vida. E só a verdade liberta.